Fala, galera do Big Show! Renata Seriglera! Vamos fazer agora a nécessaire para o momento. Olho de olhos, hóstia de caveira, Ellen Jabung, Vagem com sucrilhas, eu, o maquiador, eu, Wagner Mouro Rato, Wagner Mouro Verdadeiro, Cláudio Hohana, eu e a gente estão me preparando para os MB. Espera, é o MB aqui! Ah, ô, Roxana, vai lá, papai que pariu!